So you know, John produced it Yeah Yeah, we made it And you know Brown, 258 Young nigga nunca descansa Tô numa wave, numa prancha Pergunta meu nome na praça, sou uma lenda puto Poeta sujo, cheio de insultos Quando canta no buff, primeira classe Eu tô high, mas vim do terceiro mundo Já se passam uns quatro meses que eu não vejo É o puto, that's my nigga for life Porém não gás mata, sou muito ligado a Lealdade, mob ties, that's my move Shoutout, assemblé dos primos, nigga, já não se fala muito Mas se quiserem voltar Eu sou o primeiro no buff, por vocês Nunca tô ocupado, I love you, LaCru Eu tô no Hassle, fãs é que dizem que Eu sou uma lenda, teu cota também é uma lenda Por isso não me tomo, my bed Até puto, tens meu número, liga-me Ninguém me para, shoutout Fred, mas ninguém frete Jussi, eu tô arrependido de não ter subido Palco na beira, meus fãs não tem culpa Que o promotor é bitch, nigga É que eu não tô aqui por likes, até Não me chama socialite, não sou influencer Big business, o que eu fiz com Castle Light Então quando pensas nino, pensa grande, eu sou mimado Armênio, não me liga, se não for um milhão Já tô cansado, quando falas de top 5 Só podes falar de rap skills, porque o que eu fiz com a minha carreira Não é comparado, that's facts still Já partilhei um palco com o Nasty, David O Mick Millow, eles partilharam comigo I'm the best still Pergunta minha cota, o quão doente sou Bata a porta, não desista até partir a dor Nunca age com emoção, a vida é fria Tchoo, não confia se não é irmão A minha clique é Tchoo Tchoo Pergunta minha cota, se vou desistir de sonho They say we're never gonna make it I've been to differ to you Pergunta minha cota, tô agressivo hoje Pergunta minha cota, tô agressivo hoje Pergunta minha cota, se vou desistir de sonho They say we're never gonna make it I've been to differ to you Pergunta minha cota, tô agressivo hoje Pergunta minha cota, tô agressivo hoje 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 Que... que sejam sempre felizes Obrigada Cheers Tchau 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 Muito obrigado 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 Muito obrigado 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 醃